O Concurso Nacional Unificado do TSE, que é o maior concurso do ano, a maior promessa de concurso do ano, tá enroscado, hein? Fala sério. Muitos estão, inclusive, abandonando o barco. Muitos estão pensando em abraçar aqui o concurso do MPU, Ministério Público da União, que é um concurso relativamente parecido e que já teve cronograma divulgado, né? Edital em agosto, provavelmente. Muitos outros estão pensando em abandonar o Concurso Nacional Unificado do TSE para abraçar os TRTs ou até um só desses concursos de TRTs. E, nesse vídeo, eu vou te falar a minha opinião sobre isso, se isso daqui é uma decisão acertada, se é uma decisão errada, e eu garanto que eu vou te ajudar, tá bom? Então, já deixa sua curtida nesse vídeo e, claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Gente, ó, esse Concurso Nacional Unificado do TSE tem um risco hoje de nem acontecer nesse formato que nós estamos esperando, né? Acabei de gravar um vídeo sobre isso, falando sobre o fim do possível Concurso Nacional Unificado, com a possibilidade aqui de cada TRT organizar o seu próprio concurso. E saiu uma notícia, recentemente, do concurso do MPU, que é um concurso muito grande, nacional também, se você pensar aqui, ele tem uma estrutura muito parecida com a estrutura do Unificado do TSE. Só que temos algumas incertezas, tá bom? Nesse momento, já vou dar um spoiler para você, eu continuaria pensando entre esses dois concursos aqui, até gaguejei, mas pensando entre esses dois, eu continuaria, sim, no Concurso Nacional Unificado do TSE. Por quê? Esse concurso do MPU, gente, tá muito obscuro ainda, né? Eu gravei um vídeo também falando um pouco sobre ele. Nós não temos certeza, por exemplo, se virão aqui os dois cargos principais, que é o cargo ali de técnico para especialidade de administração, lá que no MPU não é o técnico judiciário da área administrativa, claro, tem uma nomenclatura diferente, mas esse é o cargo principal mais volumoso. Não temos a certeza que esse cargo virá no edital. Também não temos a certeza que virá o analista para formados em direito. Esses daqui são os dois principais cargos ali, claro, no TSE, no TRE e também no MPU. E no caso do MPU, não temos clareza desses cargos, porque tivemos aqui no último concurso do MPU, que ainda está válido, esses cargos. Então, talvez eles não queiram se arriscar a judicializar o concurso e provavelmente esses cargos não virão. Então, vai ser um concurso meio manco, ele vai ser muito grande, só que não virá com as principais especialidades, essas duas mais volumosas. E, em contrapartida, se você analisar, esses cargos aqui são certos no unificado do TSE. E mesmo que não venha o unificado, que cada TRE organiza o seu próprio concurso, você vai fazer esses concursos, pelo menos aí os concursos da sua região, ou pelo menos da sua região, não vai? Então, isso tudo é o mesmo, sabe? Você não vai ter prejuízo. E se você pensar, pô, dá para passar no TRE, depois dá para passar no MPU ou o contrário? Dá! Dá sim, eles são relativamente parecidos, só que nesse momento não dá tempo, porque os dois estão muito próximos. A previsão aqui é de editar em agosto do MPU e se sair ainda, se tivermos uma notícia concreta aqui do TSE unificado, que pode acontecer, provavelmente será em agosto também. Então, você, nesse momento, vai ter que escolher um dos dois. E pela certeza de que nós teremos os principais cargos aqui no TSE, eu iria para o TSE. E tem mais um ponto ainda, gente. Na verdade, esse edital do MPU está previsto para agosto, só que eu acredito que eles estão esperando, na verdade, também sabe o quê? A manifestação do Congresso em relação ao veto que nós tivemos lá, uma proposta de mudança do cargo de nível médio para nível superior no MPU, assim como aconteceu nos tribunais também. Aconteceu aqui em todos os tribunais federais isso daqui, tá bom? E provavelmente vai acontecer de novo lá no MPU. Eu acredito que esse veto vai cair, que agora o cargo de técnico do MPU será de nível superior, tá bom? Essa daqui é a minha aposta, mas só saberemos disso em agosto. E isso daqui, às vezes, pode até travar um pouco o concurso, cara. Tá bom? Então, o MPU ainda tem essas incertezas, né? Claro que o TSE tem as suas incertezas, mas ele vai rodar e quando vier vai ser um concurso, na minha visão, maior que o do MPU. Até porque nos TREs aqui, no TSE, nós temos um vácuo muito grande. Provavelmente esse concurso vai chamar demais, gente. Tem muita falta de mão de obra hoje na justiça eleitoral. Então, é um grande concurso, sinceramente. São oportunidades aqui, na minha visão, quase que incomparáveis. Eu acho que o TSE, TRE, nesse momento, é, sim, uma melhor oportunidade. Até porque, né, cara? Se você analisar, comparar, assim, o tamanho dos órgãos, o TRE, comparado aí com o MPU na sua região, ele é muito maior. A tendência é que chame mais pessoas, tá bom? E tem uma qualidade de vida, na minha visão, talvez até melhor. Tá bom? Então, por diversos aspectos, sinceramente, né? Claro que isso daqui é uma opinião minha, tá bom? Claro, você não precisa seguir, mas eu, no seu lugar, eu continuaria focado aqui entre esses dois concursos no TSE. Beleza? É a minha indicação. E, claro, não tem certo e errado nisso, né, gente? Se você tem ali um perfil muito alinhado ao do MPU, tudo bem, vai para cima. A única coisa que existe de errado nesse momento, pensando nesses concursos, é não estudar de forma séria, de forma comprometida, tá bom? Inclusive, eu recomendo para vocês que vocês entrem lá no aplicativo da aprovação ágil, que vocês entrem no VIP, porque já temos todo o conteúdo para o TSE, né, para esse concurso unificado do TSE, e, claro, vai servir para os TRs também. E se vier no concurso do MPU técnico, daquela especialidade de administração ou analista para formados em direito, nós teremos o curso completo também. Então, sempre fica atento lá no aplicativo da aprovação ágil, que os nossos cursos ficam lá, e no VIP você tem mentorias comigo ainda, beleza? Além de acesso a todos os cursos. Agora, eu quero falar com você de outra possibilidade. Eu vi muitas pessoas aqui abandonando o concurso do TSE para abraçar os TRTs. E aí, eu sou totalmente favorável, gente. Inclusive, já falei várias vezes aqui, em vários vídeos aqui do canal, e também, principalmente, lá nas mentorias da aprovação ágil. Quem está disposto a viajar para fazer provas? Ou quem vai fazer algum dos TRTs que estão próximos aqui? TRT Santa Catarina, TRT Rio Grande do Norte, e TRT 11, Amazonas e Roraima. Se você vai fazer algum desses, eu já teria trocado, sinceramente. Porque os TRTs, como área, na minha visão, eles ali juntos oferecem uma estratégia melhor do que o TSE. Por quê? Principalmente se vier o TSE unificado. Mudando isso daqui, talvez a estratégia mude um pouquinho. Por quê? Se você estuda para o TSE, você tem um estudo, uma chance de aprovação. Vai ser uma prova única, né? Beleza, no Brasil inteiro, vagas no Brasil inteiro, provas no Brasil inteiro, uma chance única. Muito boa, mas única. Se você está pronto para um TRT, você está pronto para 25 oportunidades. Porque são 24 TRTs mais o TST. Todos com provas praticamente iguais. Então, faz muito sentido, na minha visão, você ter uma estratégia com várias chances de aprovação. É claro que aqui tem um obstáculo. Para você fazer daqui todos os TRTs, você vai ter que viajar, porque cada TRT faz ali a prova na sua região de jurisdição. Deu para entender? Então, você vai ter que viajar, mas vale muito a pena o esforço, porque se você está pronto para um, você está pronto para todos. Então, pensando aqui que nós temos, nesse momento, três concursos de TRTs previstos, faz muito sentido, na minha visão, você ter três chances de aprovação. E com um esforço muito parecido, e aqui no final das contas, gente, estudar para a TRE ou TRT é muito parecido. E ainda, eu já falei várias vezes, esse concurso nacional unificado do TSE está chamando muita atenção. Os cursinhos estão gastando milhões e milhões e milhões em propaganda. Isso daqui, claro, tem um efeito. Faz com que muitas pessoas pensem ali que o TSE é a melhor oportunidade, é a única oportunidade. E isso daqui pode ter um efeito legal lá no TRT, porque talvez diminua a concorrência qualificada. Então, pode abrir uma grande brecha para quem se jogar aqui no contra-fluxo, para quem se jogar nos TRTs. E na minha visão, pensando estrategicamente, pensando aqui em quatro anos de estudo para concurso, que você vai fazer várias provas, para você garantir várias aprovações, o TRT é melhor do que o TSE. Tem concursos mais frequentes e são órgãos maiores, chamam mais no final das contas. Então, sinceramente, eu, pensando aqui entre TSE, TRS e TRTs, eu abraçaria, sim, a área trabalhista, tá bom? Não é à toa que eu escolhi essa área, porque na minha visão é o melhor custo-benefício. E lembrando aqui, claro, que em termos de carreira, é tudo muito parecido, tá bom? Entre tribunais eleitorais e tribunais do trabalho, é tudo igual, é a mesma carreira, tá bom? Só que MPU sempre é muito parecido, né? Sempre teve uma regra aqui de paridade entre MPU e Judiciário Federal, tá bom? Então, na prática, em termos de remuneração de carreira, não muda muita coisa, tá bom? Mas eu quero saber qual que é a sua opinião. Conte aqui, qual que você prefere? MPU? TSE? TRT? E, claro, gente, né? Também analise o seu contexto. Não se esqueça disso. Pô, você já estudou muito, tá voando aqui pro TSE. Aí agora, do nada, só porque apareceu uma notícia que talvez não venha mais unificada, que cada TRE vai organizar o seu próprio concurso, você pega e abandona. Tipo, não faz sentido. Você tem que ter consciência do seu esforço, do seu planejamento, saber o que você quer, tá bom? Como diria Chorão, só é feliz quem sabe o que quer, você tem que saber o que você quer, senão você nunca vai ser feliz, você nunca vai estudar direito, beleza? E aí também, não se esqueça, eu recomendo sempre que você tente entrar no VIP. No VIP não temos vagas pra todo mundo, por causa das mentorias. Eu não consigo colocar todo mundo lá, mas tem lista de espera aqui no link da descrição, tá bom? Você consegue baixar também todos os cronogramas pra todos esses concursos. E, claro, se você entrar no VIP, você vai ter acesso a todos os planejamentos, todos os cursos e mentorias comigo, com os professores do aprovação ágil e correção de redação e tudo mais. O VIP não tem nada parecido no mercado, gente. É só procurar aqui pela lista de espera no link da descrição. Fechou? Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida. Não gostou? Deixa sua descurtida e me conte por que você não gostou. Não tem problema. Eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E também, claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E temos vídeos completos aqui sobre MPU, TRT, tem uma playlist gigantesca, todo o conteúdo que você imaginar aqui de TRE tem no canal. Pesquise, tá bom? Garanto que você vai virar a chavinha aqui pra garantir a sua aprovação nesses concursos. E, claro, também, segue a gente lá no Instagram e no TikTok. Estamos como arroba bitolei com muito conteúdo exclusivo pra vocês por lá. E também no Twitter, lá estamos como arroba aprovação ágil. Beleza, gente? Valeu? Um abraço. A gente se vê em breve e continue estudando, tá bom? Pra qualquer um desses concursos. Fechou? Tamo junto. Valeu, gente. Tchau.